Incena, incena, o charme da urgência de trepar Obscena, obscena, interessadamente devagar Sistema, sistema, o gosto de ter gosto de vulgar Cinema Cinema Incena, incena, o ritmo do hino Deitar pra trás a chave do teu volto Para tudo, a tua já Mais ninguém pode saber O som é o que você tem O som é o que você tem O som é o que você tem O jeito de cantar altera o tom Incena, incena, o charme da urgência de trepar Obscena, obscena, descreta o desejo de amar Poema, poema, o decifra eu nem se suplicar Algema Algema Incena, o filme, todo o rino Se deixa pra trás a chave do teu volto Para tudo, a tua já Mais ninguém pode saber O jeito de cantar altera o tom O jeito de cantar altera o tom A moça, a moça, a moça com seu alegria Olhou pra mim, olhou pra mim A moça, cheio de jazen Olhou pra mim, olhou pra mim Incena, incena, o charme da urgência de ocupar Obscena, obscena, envelheçada me senti pra trás Poema, poema, o decifra eu nem se suplicar Algema Algema Algema